Larguei de compra molhada, mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola, acabou-se o chico milheiro Depois daquela tragédia, fiquei mais abodecido Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido Quando eu vi seus documentos, me cortou meu coração Vim saber que o chico milheiro era o meu exítimo irmão Música Música